Música Aqui é o buraco da coruja Ela mora aqui Aqui é no cemitério Da cidade de Patim Minas Gerais A coruja Mora aqui no cemitério Fiz um buraco Olha aqui Vou mostrar para você o cemitério Aqui Mas se você gostar Deixa o gostei Seja sempre bem vindo ao canal Aqui as plaquinhas Aí agradeço a você Se você gostar do vídeo Vou estar compartilhando Vou estar mostrando mais Para você aqui Ali tem outro buraco De coruja Olha lá Olha lá de cima Do cemitério Esse aqui já é outro buraco Ela entrou Ouviu ela cantar Aí ela cantando Dentro do buraco Avisando Como é que não é para chegar Aqui já é a rua Olha lá Olha lá Aviso Aqui já é o que não é para chegar Aviso 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 Onde Aviso Aviso Amém. Eu vou continuar andando com esse vídeo. Amém. 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 Amém.